As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Oi Cecília, a gente está aqui agora na Prado Arpoadona, numa outra ponta aqui da orla da Zona Sul. Até agora a gente não viu a presença... Lixo, lixo, lixo. Você sabe o que eu estou fazendo ao vivo? Bom, a vacina é indicada sempre para pessoas que moram ou vão viajar para as chamadas zonas de risco. E ela é contra-indicada. É um lixo, é um lixo. Vamos fazer o seguinte, a gente volta daqui a pouquinho. Durante a realização deste exame... Só um minutinho, vou esperar. Peço desculpa. O don Dócio, ela mostrou na reportagem que desde... Onde está o Filipe Mancuso? Boa tarde, Mancuso. Fala, Tramontina. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SP1. É claro que é obrigatório quem vem fazer uma pauta bacana como essa, você conseguir provar, experimentar as coisas legais, né? Boa tarde para você também. Boa tarde. Então vamos... Não adianta a gente reclamar de um visitário, de um governo vagabundo, lixo, que está chorando o povo. Sabe por quê? Porque vocês vão editar a matéria. Vocês são uma TV vagabunda chamada TV Globo. Vocês não têm coragem de contar o que eu estou falando. Ah, já dei uma foto. Prostinho, merda. Você não tem coragem de falar, de colocar na TV o que eu estou falando. Nós estamos sendo estornados por um governo vagabundo. Um governo populista de merda. Você é macho de ponhar o que eu estou falando? Não é, né?